Com vocês, o quadro de composições, quem escreveu com ela? Ana Castela, a boiadeira gira a vinheta. Alô, Trê Bonito Mão, eu sou a Milher Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like, vamos atingir mil likes. E ó, a gente quer a sua sugestão, comenta bastante aí a base. Quem a gente deve fazer, incluir aqui no quadro, quem escreveu. E hoje é com ela, Ana Castela para os mais íntimos, Ana Flávia. Ela que parece que até que é amiga da gente, de tão carismática que ela é. Ela conquista adulto, conquista criança, é influenciadora do agro, é cantora, faz show a rodo aí, né? Sempre com aquela energia, com aquela simpatia que ela tem. É um carisma que veio de nascença, um dom. Canta muito e agora a gente vai revelar o lado dela, compositora. Vamos começar com o Pipoco, né? Que é o Pipoco da carreira da Ana Castela. Essa música acabou mostrando o talento dela para o Brasil inteiro, que teve participação da MC Melody, ou só Melody, sei lá, tudo igual. E o DJ Cris no beat também. Verdade, esqueci. Talvez você pense, nossa, mas a Pipoco não tem uma letra assim tão diferente. Mas a letra com a produção, com o momento, com o público-alvo, fez uma combinação perfeita. E foi uma das músicas mais tocadas do ano que foi lançada. E foi a música que apresentou a Ana Castela para o Brasil inteiro. Todo mundo escutou essa música. Então a gente pode considerar que é uma composição de sucesso, sim. E vamos falar da composição de uma música que ela gravou agora, no novo DVD dela, A Boiadeira. Aqui tem alguém que tem uma pegada diferente ali no refrão, um negócio meio pausado. Tem um charme essa música. A métrica dela é diferente, né? Sim. No começo eu não tinha gostado não, tinha estranhado. Mas hoje eu já acostumei já com esse diferencial dessa música, viu? É, gente, é difícil encontrar isso em outras músicas. Pelo menos eu me recordando, assim, é que eu não sou muito bom de memória, mas eu me recordando, eu não lembro de uma música parecida. Então eu acho que é diferente. Achei ousado, achei ousado ela trazer uma proposta assim. E também a música Coração Bipolar, que teve participação especial de Matheus e Cauã, também foi gravada no DVD Boiadeira Internacional, que ela gravou lá na fronteira do Paraguai, com o Brasil, com a Argentina, enfim. Foi massa. Inclusive a gente estava presente e vimos esse grandioso DVD. Foi grande o mesmo negócio. Estava frio, menino, que eu não lembro de muita coisa não, que está com tanto frio. E agora vamos falar da música nova dela, que ela gravou com a Ludmilla, Dia de Fluxo, que vai para um lado da Ana Castela, mais funkeira, mais do baile, do fluxo. Eu acho que essa música tem um grande potencial para o carnaval, viu? Confere aí. Essa música é do projeto Agroplay Verão 2, exatamente, Agroplay Verão. Para quem não sabe, aquela música da Ana Castela, Quadros? Nosso quadro. Nosso quadro também é de um projeto que não foi oficial da Ana Castela, e sim do escritório dela, que é a Agroplay. E essa de fluxo também está andando bem aí nas plataformas digitais. E tem a participação da Ludmilla. Agora, uma música que também pegou bem na ascensão da Ana Castela, do boom da Ana Castela antes de Pipoco, é a música Neon e também a composição da cantora Ana Castela. Essa música Neon, ela é ótima para criança, né? Que você olha o clipe, é tudo colorido, as crianças devem ficar tudo doida. A Barbie Country colorida. A Ana Castela no momento, né, gente? Mas eu acho bem legal que pega uma fase bem novinha da Ana Castela, e ela já traz um sucesso. A menina nasceu para brilhar mesmo. E é legal que a gente vê a reconstrução da Ana Castela, e parece que não foi feito para pegar a criançada, se você for analisar. Isso foi algo de uma forma natural, né? As crianças gostarem, se identificarem com o jeito, do jeito de se vestir, né? E ela é uma pessoa muito carismática. A gente nunca topou, mas ela aparenta ser uma pessoa bem carismática. Tem uma música que está registrada, mas ainda não saiu, que é a música Passada de Mão. Eu dei uma pesquisada, parece que vai lançar com o Léo Santana. Eu vi algo em relação a isso, não tenho certeza. Então a gente não vai colocar nada sobre esta música. Será que vem aí, Ana Castela? Deu um spoilerzinho aí. Pesquisei no Google Passada de Mão, Ana Castela. Apareceu lá alguma coisa, uma playlist no YouTube com o Léo Santana. Vai que, né? Próxima música, Só Não Deixa Saudade. Essa música fez um barulhinho aí no último DVD da cantora A Boia Dele. Só não deixa saudade. Só não... E agora vem aquela música que o começo dela é todinho pra mim. Saio, mas eu não fico legal. Minha bateria social acaba em quase... Acaba em uma hora. Acaba na primeira hora. Na primeira hora. É a minha música, gente. Eu sou assim. Minha bateria social é fraquíssima. Foi solteiro forçado. Eu acho que foi uma coisa... Um tiro certeiro, viu? Desse novo projeto da Ana Castela. E é a composição dela. Isso sim, é uma letra top. Vocês não podem reclamar. É melodia também, né? Isso é uma música com letra, com história. Pra quem fala que ela só lança funk, aí ó. Receba. Eu tô sendo solteiro forçado. E pra finalizar, a música Tranqueira, que ainda não foi lançada, acredito. Mas ela ficou muito conhecida antes do DVD da Boiadeira, porque ela foi a primeira guia a ser lançada. Se vocês não lembram, tá aqui pra vocês Tranqueira. Não vou mais sofrer por um Tranqueira, porque... Bem, o que vocês acharam das composições da cantora Ana Castela? Ela não tem nenhuma música gravada por outros artistas. Acredito que ela foca as composições pro projeto dela. E é uma coisa diferente, né? Uma coisa legal que ela passa a verdade dela ali em cima da caneta. Ela tá na vibe dos cantores que são grandes compositores, né? No começo só grava as próprias músicas. E eu acho que no futuro é capaz dela vender música pros outros também. Porque todo mundo quer a receita desse sucesso aí. E eu queria saber se vocês já conheciam esse lado da Ana Castela, que é de compositora. Eu pensei que aquela música que ela fez com o Gustavo Mioto era a composição dela. Da fronteira, né? Você tá cruzando a fronteira. Mas não, a gente vê que algumas músicas são encomendadas também, né? Ó, vai ter o feat Ana Castela e Gustavo Mioto. Vamos pensar em alguma coisa em relação a isso. E aí lançaram aquela porrada, mas não é composição da Ana Castela. Comenta bastante aí quem você quer. No próximo, quem inscreveu aqui no TV Meu Sertanejo. Tchau, obrigado. Vamos, vamos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho